Olha o Zé da Recaída Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com respiração e otipar Ela vem um empurrãozinho que falta Ia, ia, ia Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de Benzi Atende aí, o Zé da Recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzi Me dê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com respiração e otipar Ela vem um empurrãozinho que falta Ia, ia Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da Recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Cê me chama de Benzi Atende aí, o Zé da Recaída Tá ligando aí, eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzi Você me chama de Benzi